Jesus pergunta para um homem que estava ali há 38 anos Você quer ser curado? O que você responderia? Ah, mas não tem quem me jogue Não foi isso que Jesus perguntou Jesus perguntou, tem alguém para ajudar você? Ou ele perguntou o que você quer? Estou entendendo o que é a idolatria da dor, do sofrimento? Você está sempre esperando que alguém ajude você Em vez de você tomar uma atitude em Cristo Você acaba idolatrando o seu próprio sofrimento Porque o vitimismo é um nível de inferioridade altiva Porque tanto o arrogante é orgulhoso Como aquele que se vitimiza para ser o centro da atenção Ele também é orgulhoso Porque todo mundo tem que viver em função do sofrimento dele Saia desse lugar de vitimismo Porque se você está sendo provado, todo mundo está, meu irmão E ninguém está sendo provado além do que pode suportar E nós temos graça em Deus, em nossos irmãos Para poder sair desse lugar de vitimização e de idolatria